Coração do continente sul-americano, uma região dominada por quilômetros de cerrado. Dunas, chapadões, serras e rios, cercados pela natureza selvagem. É um cerrado muito bonito, com muitos recursos, mas especialmente castigado pelo sol forte e por um solo bem fraco. Temperaturas que batem os 34 graus agravam o clima seco da região. Esse clima, com uma incidência solar muito grande, acarreta em perda de água e intermação, desidratação, levando a pessoa até a morte. Eleito o cenário ideal para o off-road, aventureiros buscam o máximo da emoção, mas esquecem que o perigo está à espreita. O perito em resgate, Coronel Leite, e o especialista em técnicas indígenas, Léo Rocha, vão demonstrar como motociclistas perdidos podem sobreviver neste cenário inóspito. E agora, hein, tem que caminhar. As pessoas podem, pela beleza, ah, vamos chegar mais ali, ali tem um paredão mais bonito, vamos andar mais. E quando ele vê que o carro quebrou, se o meio de retorno não existe mais, aí é o fim. Vê que tem essa ferramenta aí. Num cenário de sobrevivência, use a imaginação. Olhe para aquele instrumento, olhe para aquele meio de transporte, uma moto, um veículo, e veja o que pode ser levado. O possível pernoite e grandes deslocamentos. Coronel Leite, especialista em resgate da Força Aérea Brasileira, possui experiência em salvamento e sobrevivência na selva, a área em que atua há mais de 20 anos. Ele conhece muito bem as possibilidades de uso dos recursos para uma questão mais grave de salvamento. Léo Rocha é um profundo conhecedor da natureza. Em seu longo convívio com tribos indígenas, desenvolveu resistência física e mental para enfrentar situações extremas. O ponto forte do Léo, ele já tem o conhecimento deste ambiente, que é onde ele vive, então ele vai conseguir identificar muito mais fácil os alimentos de origem vegetal do que eu mesmo. Nós temos dois itens muito importantes dessa moto. É a bateria, ela pode ser a nossa grande fonte de energia para a confecção do fogo. A bateria está liberada. E a câmara de ar. Essa câmara, ela vai servir para armazenar água. Eu acho que ela vai ser o principal item dessa jornada. A pressão da chave aqui... Acabou os nossos problemas. Ótimo. Sua. Decisão por depenar a moto foi levar menor peso, itens de maior utilidade, para que seja usado futuramente. Os itens tirados da moto para ajudar no percurso são... Bateria... Bateria é pesada. Mas vamos ter que levar. Câmara de ar. Farol. Arames extraídos do pneu. E algumas ferramentas leves. Agora é continuar o mesmo caminho. Nós saímos com o sol atrás da gente. Ou seja, viemos de leste agora pela manhã. Então nós vamos seguir mantendo o sol atrás, que é o caminho nosso de chegar em algum lugar. Esse ambiente severo, ele castiga as pessoas e castiga as plantas e os animais também. E eles vão se adaptando para poder sobreviver a essa situação tão difícil de sol. É uma vegetação muito resistente. Uma vegetação que aguenta ano após ano fogo, sol intenso e tal. E qualquer chuvinha ela já está lá crescendo de novo, rebrotando. É muito bonito essa força da sobrevivência no cerrado. Está tudo muito igual. Muito igual tudo. Então é o seguinte, eu pego uns 30, 40 metros para a esquerda, você pega uns 30, 40 metros para a direita. A gente vai no visual. Se não conseguir visual, a gente grita para ter contato. Não pode perder o contato sonoro. Fechado? Vamos lá. Além de a gente estar procurando uma referência de deslocamento, nós temos que ir contra a água. Que nessa parte aqui de cerrado não tem água nenhuma. O corpo humano pode sobreviver até três dias sem água. Mas em regiões quentes, esse período pode cair. Sob calor intenso, um adulto pode perder até um litro e meio de água, apenas pela transpiração. Normalmente a pessoa, quando a gente contrata no estado de intermação, ela está com a boca muito ressecada, lábios rachados, olhos profundos e com a pele bem seca. Um sobrevivente com muita fome pode encontrar aqui proteína. Encoxa as mãos sem sujar muito, mas você consegue comer. Esses cupinhos, eu comi bastante para se alimentar. Quando tiver com muita fome, fez aqui uma fonte de alimento mais segura. Reconhecido pelas suas formações savânicas, o cerrado brasileiro possui uma biodiversidade com mais de 400 espécies. Aqui nós estamos em uma farmácia e em uma mercearia ao mesmo tempo. Então o tempo inteiro você tem que estar atento para encontrar frutas e coisas que podem ser muito úteis. Isso aqui chama-se paeirinha. Nós já encontramos o algodão para iniciar o nosso fogo. Essas sementes são comestíveis, mas que não demora muito tempo, cria larva. Essa larva aqui tem o mesmo gosto da semente. Muito boa. Não! Não! Ei! Baixei! Léo! Água! Poxa, achei que você tinha achado uma saída, rapaz. Você achou que foi um penhasco aqui. Penhasco. Antes a gente não tinha visão de nada, agora já temos. Olha, aquele rio de areias... Tá cheio de filetes de água. Se a gente seguir uma parte desse filete de água, pode ser que a gente encontre um rio maior. É, as chances são grandes. Vamos tentar. Ó, parece que vai cair uma chuva aí, hein? Nós temos que ficar esperto com isso, porque aí desmorona tudo. Se a gente não descer antes dela, aí pode ficar bem perigoso pra nós. Vamos lá? Vamos rápido. Vamos? O lugar que nós estamos agora é uma área de transição. Entre o platô, parte alta do cerrado, e essas falésias todas que estão aqui, elas são extremamente dinâmicas. É um terreno muito solto, de pedras muito soltas, de coisas que estão realmente rolando ladeira abaixo pra formar novos terrenos lá embaixo. É um perigo que eu não... não me é familiar. E por aqui dá, ó. Aqui parece melhor. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Descer essa falésia na condição normal é muito perigoso. E com a chuva, piorou mais ainda. Essa coisa de pedra solta e tal, se você pisa numa pedra e rola no companheiro que tá na frente, você pode matar seu companheiro. A pessoa não pode se deixar levar pela situação. Tem que ficar esperto, se parar e ficar esperando. Pode ser que venha uma enxurrada de repente, aí complica bastante. O objetivo agora é sair dessa parte de areia, chegar o mais rápido possível na parte de mata e se abrigar. E daí, encontra água. Nós estamos já com deslocamento grande, sem ter água. É um terreno bastante novo, em constante movimentação. Ele é um terreno que vai se formando e transformando e reformando. Isso muito rápido. Quando a gente chegou aqui, que a gente entendeu o tanto que era perigoso esse lugar. A seguir... Vamos ver o quanto isso aí é fundo? Léo e Leite vão ter que enfrentar um novo desafio. Aceitar as diferenças entre eles. Faz o fogo que eu faço abrir, pode ficar tranquilo. Ele quer fazer e acha que pode fazer, e isso me preocupa. Ele tá acostumado a comandar, né? Durante séculos, a água e o vento erodiram estas chapadas e formaram uma das maiores regiões arenosas do Brasil. Vamos ver o quanto isso aí é fundo? Então, eu acho que se a gente jogar umas pedras assim, ó, eu vou sentindo o lugar mais firme. E aí, se eu conseguir passar, beleza. Se não, eu volto, você me dá a mão e eu retorno. Vou pegar, então, pedras baixas e largas. Uma ponte sobre pedras. Bom, tenta. Mas eu espero botar mais. Não, é que ali eu acho que já é aqui. Não é? Ó. Não é, Léo? Deu? Ok. E essa lama é imprevisível. É um terreno muito novo, muito estável. Tá sempre se transformando. Então, a gente nunca sabe se tem um buraco ali, logo ali, e a profundidade desse buraco. Não dá pra subestimar achando que vai afundar até o joelho ou que vai afundar até a cintura, porque como a gente nunca vai ter como calcular a profundidade desse buraco, a pessoa pode sumir completamente ali e vai gerar um afogamento instantâneo. Qualquer coisa eu tô aqui, ó. Um ambiente como esse é necessário que tenha alguém sempre próximo, porque se a gente pode afundar e se tentar se movimentar muito, aí afunda cada vez mais. É importante observar sempre pontos de apoio. Então, por exemplo, nas margens tem muita vegetação e essa vegetação pode te ajudar a sair de um buraco como esse. Esse tipo de terreno retarda bem a caminhada. Uma pessoa numa situação como essa vai ter uma perda de energia muito grande. A gente tem uma perda de energia muito grande. A gente tem um buraco aqui, ó. A gente tem um buraco aqui. A gente tem um buraco aqui. A gente tem um buraco aqui. Eu acho que aqui a gente encontra um lugar bom, eu acho que aqui é bom pra gente, aqui é abrigado pelas árvores do vento, né? Aqui tá muito aberto, a gente precisa de alguma coisa de árvores pra gente ficar embaixo. Então, mas essa vegetação protege bem do vento, aí eu construo um abrigo aqui pra gente, você faz o fogo aqui e a gente pode ficar aqui. Você prefere fazer debaixo de uma árvore, não? Já tem uma pré-proteção das árvores. Aqui tá mais confortável pra dormir na areia e tal, tem pouca coisa pra tirar, eu prefiro aqui. Porque essa árvore não tem folha nenhuma e aqui a vegetação tá protegendo bem. Ali tem um lugar bom pra gente. Aquela parte que tem bastante folhagem, ali embaixo pode ser um bom abrigo. Aí a gente coloca o abrigo debaixo de uma área abrigada. Aqui eu tô achando muito aberto. Pode deixar que eu construa o abrigo. Você faz o fogo? Mas eu posso fazer o fogo ali, ali embaixo. Vamos agilizar que nós não temos tempo, cara. Vamos correr atrás. Mas você vai sair do abrigo daqui do nada? Não vai aproveitar as árvores pra esticar nada, aproveitar as árvores pra fazer? Tem um bom abrigo do vento aqui, ó. Tá vendo? O vento já tá protegido. Eu vou construir uma cobertura pra nós. Pode ficar tranquilo. Mas vocês fizerem ali embaixo. Ali embaixo, ali embaixo. Eu vou construir uma cobertura, bicho. Faz o fogo que eu faço abrir. Pode ficar tranquilo. Não foi a melhor solução. Um abrigo, eu já tenho uma copa de árvore que já vai dar minha primeira proteção. Eu vou usar menos folha. Eu vou usar as árvores como amarração. Eu não preciso pegar um lugar plano, sem nenhum abrigo e ter que cortar ou pegar coisas no meio da floresta e ter que fazer armação. Então, a nossa florestazinha aqui já oferece todas as condições pra começar um abrigo. Não vou começar do nada. E isso eu não concordo com essa posição dele de fazer esse abrigo em cima da areia. Ele tá acostumado a comandar, né? E também, pra mim, é difícil aceitar esse comando sem questionar, sem falar. Vai ser muito difícil fazer o fogo. Tá tudo muito molhado. E a madeira, pela parte externa dela, tá bem úmida. Então, vai ser difícil aquecer esses gravetos e chegar a fazer fogo. Mas nós vamos tentar. Então, você tem que procurar a madeira que esteja por baixo. Nesse caso, são folhas de brutirana. E são folhas que já estão secas, já caíram e tem folha sobre folha. As de baixo estão mais secas, melhor para o fogo. Tá tudo molhado. Roupa molhada, material todo molhado, madeira toda molhada. E se o fogo não for feito, certamente um quadro de hipotermia vai ser atingido por um... Depois de escolherem um local para passarem a noite, Léo e Leite enfrentam as dificuldades de fazer fogo e abrigo após a chuva. O segredo do fogo está no início. Fazer pequenas iscas para que a gente consiga usar a bateria da nossa moto, usar o fio que nós tiramos, fazer um curto e aquecer esses pequenos pedaços de madeira. para que ele depois entre combustão, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço até chegar a um pedaço mais grosso. Léo! Léo! Oi! Como você está sendo? Que bom, hein? É importante fixar a madeira até ela firmar o suficiente para o resto da estrutura apoiar e tal e funcionar legal. Eu peguei o talo da buritirana, o talo da folha, e estou cortando para poder fazer pequenas fitas para amarração. É uma estrutura meio bagunçada assim, mas cada coisa tem sua função. Então, por exemplo, todas as madeiras são cravadas no chão. Cravadas e tensionadas entre si. Então, cada madeira que eu coloco, eu procuro esticar de novo toda a amarração e fazer o efeito tipo de um arco, que isso vai trazer uma firmeza boa no abrigo. Abrego e fogo. Tem uma relação direta. Mesmo tempos primitivos, né? Eles faziam fogo lá perto do abrigo, lá dentro da caverna. Eu tive que fazer aqui porque eu não tive opção. O fogo tem que ser feito aqui por causa da cobertura imediata aqui das folhas verdes. Eu insisto que fazer um abrigo num lugar mais aberto, com areia e tal, pode trazer um conforto bem melhor, sabe? Eu gosto dessa ideia, assim, de se sentir bem, se sentir confortável. Mas é possível transportar o fogo nisso aí? Isso é possível. Isso é possível. Vamos partir? O sol veio pesado hoje. Vamos precisar de muita água. Vou levar uma água nessa câmera aí pra gente beber no caminho. Você pega a água lá? Pode deixar, eu lavo. Eu sinalizo então o nosso acampamento. É uma região de muitos contrastes. Porque ao mesmo tempo que você tem água descendo aí pelas montanhas, você tem um sol muito intenso, muito forte, que vai provocar desidratação. Desce muita água, mas essa água não é segura. Ela vem descendo, a chuva intensifica, então fica barrendo. É ruim de beber. Então aqui a gente tem uma água bem segura, que nasceu aqui próximo. A vegetação ajuda a filtrar o restinho. A gente deu uma examinada pra ver se não tem nada apodrecendo na água ou que morreu na água. A sinalização na areia é muito mais fácil ser vista de cima, porque há contraste entre a folhagem e a parte plana clara. Com a experiência que eu tenho de resgate, o que eu digo é ajude as pessoas que estão fazendo a sua busca. Ajude, sinalize, vá a um local de solo contrastante, coloque folhas de cima, fica bem mais fácil pra ver. Sobreviver significa vontade de viver. E isso facilita muito o nosso trabalho. Já fiz a sinalização? Eu vou descalço. Vou igual a você dessa vez. Seu pé tá machucado? Não, não. É só pra não ficar molhando muito. Já tá tão seca a bota. Eu achei engraçado isso, né, porque ele tem muita resistência a essas técnicas diferentes, mais alternativas. A areia tava entrando dentro da bota, então tava ficando desconfortável. Pra evitar ferimentos, tirei a bota até manter a seca. Quando eu for entrar em área mais de mata, eu coloco a bota de novo. Bora? Tá bom, bora. O objetivo agora é continuar a caminhada na direção desse curso d'água. Até que a gente encontre o rio mais largo. Essa técnica de seguir cursos d'água é muito eficiente. Eu acredito que o Leite tá bem preparado, porque ele tem muita experiência nessa área. Tem um rio ali, ó. Bem mais profundo que esse aqui. Você vê também que a vegetação já tá bem mais forte, ó. Tem muito mais Buriti. O nosso caminho é... Já tá afundando, não tem nada aí. Quando a quantidade de água subiu, depois do encontro dos dois cursos de água, deixamos de ver o chão. Então, se tornou mais difícil, porque a gente não enxerga aonde tem área movediça, aonde não tem. Aonde a gente consegue perceber que é mais resistente ou não. É perigoso, por exemplo, você pisar num lugar que tá macio. E tá macio, tá indo, e de repente pode ter um tronco afiado embaixo, uma coisa que enfia no pé. Tem que tomar muito cuidado nesse lugar. Olha, encontramos um rio bem maior. Grande parte das cidades nasceram próximo de rios. Mesmo pessoas isoladas, normalmente são os ribeirinhos que vão montando suas casas nas margens. É um ambiente melhor pra se viver. Mesmo que não tenha grandes habitações, alguma cidade, alguma coisa, se deve sempre procurar sinais de alguma ocupação humana. Até mesmo lixo. Você começa a ver lixo, pode saber que tem gente. Vamos olhar aquela sombra ali, ó. Aqui dá um ótimo. É, não dá abrigo aqui. Viu o tamanho da cachopa, bicho? Perigo, né? É, vamos sair daqui de perto. Vamos sair, vamos sair. E aqui? O que você acha desse lugar aqui? Perto do rio, tem frutas. Cara, eu acho bom sim, viu? A gente se apoia aí, ó. Se você puder usar isso aqui já como estrutura, mal precisa cortar madeira, né? Vamos dividir as tarefas agora? O que você prefere fazer? Eu acho que é urgente a gente fazer abrigo, né? Se você quiser, eu vi buriti aí, aí eu vou buscar palha, pode ser? Vou preparar aqui o chão todo. Vou pegar um pouco de lenha. Já prepara o nosso fogo? Tá bom. Vou dar uma caminhada. Vai lá. Falou. O objetivo agora é aproveitar que o tempo hoje abriu bastante, o sol ficou escaldante e a madeira deve estar bem seca. Ela deve ajudar bastante no início desse fogo. Acabei. As abelhas que estavam na nossa primeira opção de pernoite vieram todas pra cá, pra perto. Elas estão enxameando ou elas vão embora. Ou vão parar aqui. Não sei ainda. Se elas não forem embora, ou atacarem a gente, larga tudo e corre pra dentro da água. 250 picadas de uma abelha matam uma pessoa normal. A nossa isca tá um pouco úmida ainda. Então eu vou trocar o fio por algo que dê uma condição maior e o curto só fecha na ponta e não vai ter tanto aquecimento. por usar as ferramentas agora. O fogo tá pronto. Nosso próximo passo agora é manter o fogo aceso e, usando as ferramentas que conseguimos trazer da moto, fazer alguma espécie de azual. Bom, eu acho que agora já dá pra iniciar a pescaria. Precisamos da linha. Esses cabos têm pequenos cordeletos por dentro. Nós vamos cortar, tirar a alma desse cabo e vamos usá-lo como linha de pesca. Esse aqui é o Buriti. Tem um monte de utilidade. Dá pra comer o palmito, dá pra comer o fruto. As folhas flutuam muito bem. Essa palha, como ela é muito grande, ela tem uma boa superfície de cobertura. Então poucas palhas, rapidamente, podem se transformar num abrigo. Quer ajudar aí? Tranquilo. Fechou bastante palha, hein? Dá pra pôr tudo na sua zona. Fogueira tá pronta? Que bom, hein? Já fiz um azol. Eu achei um lago lá. Ótimo. É um lago legal ali. Acho que o rio é bom, mas ali parece que junta bastante peixe. Depois da enchente, fica bastante peixe ali. Eu vou pro rio, daqui eu saio pra esquerda. Pra conseguir um pouco de minhoca, vai dar um jeito. Tá bom. Você entendeu a direção da lagoa, mais ou menos pra cá. Tá, então volta e eu passo aí. É um abrigo que pode ser feito muito rapidamente. As folhas são muito grandes, então tem um apoio muito legal, um bom escoamento de água e elas são bem densas. Então, poucas folhas assim organizadas já fazem um bom abrigo. A ideia é fazer um abrigo pequenininho, só pra deitar embaixo, com os apoios naturais que já existem. Normalmente, debaixo dessa quantidade de humus aqui, a gente encontra minhocas. Mas, não estamos dando muita sorte hoje. É isso que eu já consegui. Só falta... o peixe. Não é seguro pescar nessa escuridão. Vou levar essas frutas pro nosso abrigo. Demorei a pegar isca, demorei a confeccionar o material, então vou deixar pescar amanhã pela manhã cedo. E aí, Léo? E aí? Ficou bom esse aqui, hein? Cadê o peixe, cara? Cadê o seguinte? Não achou uma peixaria aberta? Cadê o peixe, cara? Cadê o seguinte? Não achou uma peixaria aberta? Olha o que eu achei. Poxa, um monte de fruta, hein? Que legal. Não conseguindo uma coisa, é muito óbvio e natural que se tente conseguir outra. E as frutas são boas, pelo cheiro e pela formação delas. Porque quando a fruta é ruim, quando a fruta é venenosa, ela te mostra, ela dá sinais. E aí, o que você achou do abrigo? Excelente. Tá muito bom. Léo, fiz um dispositivo pra sinalização. Ele serve pra sinalizar caso passe algum avião aqui em cima da gente, um avião de busca, ou alguma embarcação que passe nesse rio. Então, a gente pode sinalizar por rio ou por céu. Então, a luz intermitente aqui vai dar um bom sinal de que tem alguém em perigo. Legal. Então, quando eu tava tirando as palhas lá do Buriti, eu tive uma ideia interessante. Acho que é uma saída boa pra gente. Qual é a ideia? Você sabe que o talo do Buriti boia bastante, né? Aqui nessa região, o pessoal faz um tipo de balsa aproveitando essa flutuabilidade. Então, acho que a gente pode fazer essa balsa e aproveitar esse rio maior pra poder ganhar um tempo, assim, porque a gente vai se locomover bem mais rápido do que se a gente tivesse no cerrado, naquela calor todo também. E aí, o que você acha? Eu acho que tem que fazer uma balsa, tem que fazer uma xangadinha bem estruturada, porque senão no meio desse rio aí ela pode dissolver toda e a gente ir a pique. Tem que ser bem amarrado mesmo, mas isso aí pode ficar tranquilo que eu vou prestar bastante atenção. Com o que que vamos amarrar? Não, aqui tem muitas opções de fibra vegetal. A pescaria, temos que considerar dois aspectos. O primeiro positivo e o outro negativo. O negativo é que o horário que dá mais peixe é o horário em torno de nascer e pôr do sol. O horário também tem muito mosquito. E um ambiente como este aqui é muito perigoso. O positivo, ele vai ter o alimento e ele pode descansar nesse momento. Esse aqui tá cheio de formiga. Nem adianta levar que não dá nem pra carregar. Vai pôr nas costas e tem que jogar no chão de novo. O lago não tá pra peixe, nem beliscou. Então eu vou mudar de lugar. Vou sair daqui, vou pra beira do rio. Pode ser que lá a gente tenha mais um pouco de sorte. Esse tipo de palmeira é um indicativo infalível da existência de água na região. O fruto do buriti tem alto teor calórico e o óleo é utilizado por povos da região como cicatrizante natural. Essas tiras são pra amarração da balsa. Então é só a casca do talo do buriti e essa casca dá pra dar nó, dá pra fazer uma amarração bem resistente. E você consegue aqui uma amarração praticamente quebrável pra uma força normal assim. A pescaria não tá dando certo. Eu acho que a gente pode perder tempo. Se a gente conseguir comer alguma coisa de frutas ontem, o peixe seria algo a mais. Acho que agora a gente não pode deixar o sol subir muito. Nós precisamos sair e navegar o máximo possível hoje. E aí, Léo? Cadê o peixe? Nada, nada, nada. Fui no lago, fui no rio, nada. Pendurei em árvore, nada. É mesmo? Você me dá duas peças dessas aí? Duas dessas. Posso escolher? Vou fazer uma coisa pra gente aí. Aqui tem as mais compridas. Eu tô pretendendo aqui colocar essas fibras embaixo pra poder ter uma área boa de puxar várias amarrações. E depois eu vou reforçar com aquela fibra que eu cortei. Estou confeccionando um flutuador, um colete. Se essa jangada não der certo, nós estaremos protegidos por esse colete. Dá pra gente sair dele tranquilo e ir até a margem. Como é que tá aí, Léo? Como é que tá aí, Andada? Tranquilo. O mais importante aqui é ficar tudo firme. Porque se não ficar bem firme quando você entra numa corredeira, pode ser que você fique sem um pedaço, sem dois ou sem balsa nenhuma. Ela pode se desfazer conforme a violência da água. O pior que pode acontecer é eu estar no meio desse rio e essa balsa abrir no meio. Então, por isso, eu vou garantir a minha sobrevivência. Construir uma balsa é a melhor estratégia para descer o rio em busca de civilização. Mas passar horas construindo uma embarcação sem saber se ela vai puxar pode ser um risco para um sobrevivente. Como é que tá aí, Léo? Tá quase. Agora tá quase. Tô preocupado com o tempo. Nós estamos gastando muito tempo e a gente tem que aproveitar o dia. O dia tá bom pra gente descer o mais rápido possível. Você tem que preencher todas as folgas que você conseguir com outros buritis, que além de aumentar a flutuabilidade, vai firmar mais ainda a amarração. A hora de parar é quando você começa a colocar um e sai o outro. Aí quer dizer que não tá cabendo mais nada. Aí já tá afim. Tô leite. Vamos levar essa balsa no rio pra testar? Ótimo. Pega aí. Não, vamos lá. Vai. Não basta que a balsa flutue, ela terá que suportar o peso de dois homens. Tá meio baixo, mas acho que a gente vai embora. Eu vou pegar as coisas lá então. Segura a balsa. Ah, eu tenho que pegar o remo lá. Eu pego o remo. Água. Isso aqui é seu. O que é isso, cara? Colete. Se cair, eu monto você. Tá bom. Será que você não vai tirar a minha mobilidade? Não, porque a lateral vai ficar separada. Então manda ver. Bom, você não reagiu tanto. Se for pra você se sentir melhor, tudo bem. O que você achou? Parece perder a mobilidade. Não, parece igual. Vamos indo que a gente não tem muito tempo no caminho, se incomodar e... Vamos lá. Bom, quando eu fizer peso pra um lado, você compensa pro outro. E aí, será que nós vamos conseguir encontrar alguma coisa aqui? Quais são as chances? Nosso objetivo é descer o máximo possível. Nosso objetivo... É achar alguém, né? É, o objetivo é descer. E aí, o que você achou da balsa? O que você achou? O que você achou? O que você achou? Eu achei que ela tava um tempo estável. Também? Você queria o que? Uma lanche? É sempre meio temeroso, porque você não sabe se a amarração vai funcionar tão bem e tal. Mas, realmente funcionou. Ficou bom mesmo. O leite, peça a faca aí só um pouquinho. Cuidado, para não cair dentro da água. Vai deixar. Cai leite. Você tirou o colante, cara? Tirei. Estava me incomodando aqui. Estava espetando dos lados. Se eu soubesse que ela partiu o colante, ele tinha emprestado a faca. É, por isso que eu nem te falei para que eu queria. Apesar dos perigos, deu tudo certo. Nós nos entendemos bem, apesar de alguns atritos e fizemos um bom percurso. Já seguimos, já seguimos. As divergências, eu tive que ceder muito para poder chegar até aqui. O que eu aprendi aqui? Respeitar a natureza. Ela é exuberante, ela é bela, mas atrás de toda essa beleza, esconde muito risco. Se você não se adaptar e não tiver essa visão dinâmica da natureza, ela pode te arrastar e levar junto com ela e acabou. Apesar dos perigos.